Oi, gente! Bom dia! Eu perguntei no outro vídeo o que é que vocês gostariam de ver. Muita gente pediu para ver como é que a gente acorda, como é que a gente toma café, como é o nosso dia a dia aqui no Motorhome. Então, vou tentar mostrar hoje um pouquinho do que a gente faz. Mas é assim, não existe uma regra geral, porque cada dia é um dia, né? Cada dia a gente está em um lugar. Hoje a gente está aqui em Araras, parado na porta da casa da tia de Aquiles. E a gente acabou de acordar, Aquiles saiu, foi comprar pão para a gente tomar café. Porque é assim, pode ser a maior intimidade que a gente tenha. Mãe, tia, a gente está parado na porta, a gente segue nossa vida. Nós somos vizinhos. Então, ele foi comprar pão para a gente tomar café. Enquanto isso, eu vou dar uma arrumadinha aqui na casa, que está meio bagunçado. Eu coloco essa cortininha aqui. Na verdade, é um paninho enquanto a gente dorme, porque aqui não tem aqui não tem cortina para ter mais privacidade. E aí, vou preparar a mesa para a gente tomar café. Já arrumei a cama. Cama arrumada, já troquei de roupa. Agora, vou limpar o olhinho de bread, que ele está com o olhinho um pouquinho inflamado. E vou mostrar para vocês assim, ó. Por exemplo, na hora que a gente vai dormir, a toalha, ela fica ali no banco. Aqui, a roupa suja de Aquiles. Eu vou colocar na roupa suja. Ali, a roupa dele dormir. E aí, eu vou arrumar essas coisinhas, passar uma vassoura aqui. Como eu estou sozinha aqui, não dá para eu ir gravando e fazendo ao mesmo tempo. Então, vou fazendo e vou voltando para contar para vocês. Daqui a pouco, a gente pega a estrada, que a gente vai para a casa de um amigo nosso, Renato. Renato e Rosana. E eu vou mostrando também um pouquinho da estrada para vocês. Aqui era a casa que era do avô de Aquiles, saquinha Araras. E a tela, aquela amarela lá, fica isso aqui, ó. Ah. Parquinho infantil, que brinquei muito nesse parquinho. Aqui é o parquinho onde Aquiles brincou. Solinha. Uma coisa interessante aqui em Arara, o piso de todas as ruas, de todas as cacafadas, eles são padronizados. Tudo assim, ó. Desse jeito, a cidade inteira. Desse jeito, a cidade não é normal. Música Óbvio, essa esquina aqui é uma escola Eu estudei aí o segundo ano de primário Esse bege aí? Acho que é Zurita, não sei o que lá Minha sala era bem ali Pelas últimas janelas Ginágio Ignacio Zuripa Júnior Todo domingo a gente vinha na missa Só que era tudo diferente Claro, não é? Tantos anos Qual? Essa grandinha Para aqui para eu tirar foto A casa que Aquiles nasceu Em 1934 A gente vai ficar emocionada Aquela foto Depois se você achar Você bota a foto da minha mãe A gente vai se ver do meu pai, né? Os meus avós paternos. Clube Ararense aqui, ó. Antigo, desde quando aquele nasceu. Então, a casa que meu avô morava, o pai do meu pai, em frente à igreja presbiteriana. Então, era uma dessas casas aqui, né? Ali atrás, né? Bem bonitinha a cidade, bem movimentada, né, Vilão? É, na verdade, é uma cidade industrial, muita indústria, né? Aquele prédio ali era o Cid Santa Helena, aquele... O rosinha? É, aquele lá... O branco? É. Era o quê? Cid Santa Helena. Ah, cinema. Dá gosto viajar pelas estradas de São Paulo. As pistas são sempre largas, tudo bem, tão conservadinho. A gente gasta uma grana, porque a gente pisca e tem pedágio. Mas... A gente chega, viaja com mais segurança. Aqui agora, a gente tá passando por Campinas, com destino a Mairi Porã. Olha o céu, como tá lindo! Paramos aqui em um posto pra abastecer. Aí, sempre que a gente vai abastecer, eu desço com eles. Fico andando aqui perto do carro. E eles gostam. Eles ficam tranquilos. Bora, bebê. Aí, fazem um xixizinho. Normalmente, bread faz xixi. Jujuba, ela só faz xixi se tiver uma graminha. Né, bebê? Né, Jujubinha? Jujubinha? Jujuba? Bebê! Não quer acordo. Muita gente pedindo pra mostrar a gente cozinhando. Hoje a gente vai fazer cuscuz marroquino. Então, o que é que tem aqui, quilão, nessa picadinha? Ervilha, manga, pimentão amarelo, tomate. Isso aí. Pimentão amarelo, cenoura, tomate, manga e ervilha. Tá. Aqui eu vou fritar uma banana. Aqui é o cuscuz marroquino. Que eu vou fritar aqui no azeite. E depois hidratar com água fervendo. Então, fiquem ligadas que eu vou mostrando as etapas. Aí, aqui eu peguei o cuscuz marroquino. E coloquei no azeite um pouquinho de sal. Aí eu dou uma tostadinha nele. Aí eu vou pegar essa água e colocar aqui no cuscuz. Pra hidratar. Assim que a água estiver fervendo. Aí, ó. O cuscuz tá hidratando. Ele vai ficando bem assim, ó. Tipo um arrozinho. Aí depois ele vai ser misturado nisso aqui. Tudo fica simplesmente maravilhoso. Aí misturou tudo aquilo com o cuscuz já hidratado. E colocou, como é o nome disso? Batata palha por cima. Pronto. Tá pronto. Tchau. 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 Tchau.